Mamãe, mamãe! Eu quero kickboxing! Oh, kickboxing? Ah, sim! Obrigado, mamãe! De nada! Sim! Sim! Oh, no! Oh, no! Find it! Find it! Okay. Woo-hoo-hoo-ha! Woo-hoo! Sim! Vamos! Sim! 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 Vamos! 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 Sim! Vamos! O quê? O quê? Sim! Sim! Oh, não! Sim! 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 Tchau! O que? Não! Ok! Vamos! Ok! Futebol não é pra mim! Sim! Mamãe! Mamãe! Ah! Vamos jogar golfe! É pra você! Obrigada! Tchau, tchau! Ok! Um, dois, três, quatro, cinco! Legal! Sim! Sim! Um, dois, três, quatro, cinco!